É um encontro que vai estar divulgando o que vai ser o trabalho de escoteiros aqui em Moarama e vai ser feita uma palestra sábado que vem e nessa palestra vai estar orientando os jovens que podem participar, faixas etárias, como os pais também, que é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, voltado para a formação do jovem, formando caráter, ensinando a trabalhar em equipe, de uma forma altruísta, leal, são valores interessantes que todo mundo precisa ter. Envolve cidadania, um bom trabalho com a sociedade mesmo depois, quando for adulto. Então é voltado a isso e mais informações na palestra mesmo. Quem que pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Para participar ativamente no movimento, crianças a partir de 6 anos e meio até 21 anos. Aí vão estar separando por faixas etárias. E os adultos depois não tem limite que vão estar ajudando a cooperar de forma voluntária com as atividades voltadas para esses jovens. São eles que fazem as atividades, a gente só acompanha e orienta. Aqui em Moarama ainda não existe esse tipo de grupo, esse trabalho desenvolvido. É, por enquanto não tem e essa palestra vai ser justamente para a gente estar trazendo as pessoas para elas se voltarem para essa proposta que vai estar sendo apresentada amanhã. Explica um pouquinho para a gente, você já me falou de alguns valores e tal, mas explica um pouquinho sobre qual que é mesmo o papel do escoteiro, né? Porque as pessoas têm uma vaga ideia de como funciona, que tipo de trabalho que é desenvolvido. Então explica assim para as pessoas poderem entender. O escoteiro é uma organização mundial, né? Que surgiu em 1907 na Inglaterra. Tem mais de 200 países, são mais de 28 milhões de pessoas que envolvem. Aqui no Brasil são mais de 70 mil pessoas trabalhando na formação do jovem. Então são feitas as atividades ao ar livre, é voltada para a vida na natureza. E nessa atividade ao ar livre, com a sua turma na sua mesma faixa etária, eles vão ter a oportunidade de recitar cidadania, escolhas, tarefas que são alúdicas, são ativas, são interessantes para o jovem. E nisso eles vão desenvolvendo essas competências comportamentais, como honra, lealdade, trabalho em equipe, altruísmo, né? O escoteiro faz uma boa ação todo dia, né? O escoteiro tem a sua honra como um grande valor. Tem as leis dos escoteiros que vão ajudar a enraizar esses valores neles. E acabam refletindo também fora das atividades. Geralmente acontece uma vez por semana, né? Mas eles vão levar isso para encontro entre eles mesmo fora do espaço. E atividades mesmo envolvendo a sociedade. Tem campanhas que são feitas pela própria União dos Escoteiros, voltadas para o meio ambiente, para a questão ambiental. E outras campanhas que acabam sendo sugeridas, né? E eles vão tendo a oportunidade de exercer um pouco mais a cidadania, de uma forma organizada, né? E junto com a sua turminha, né? Isso que é bacana. Os grupos são divididos por idades. Isso. Nós temos as faixas de 6 anos e meio a 10 anos, que são os lobinhos. Depois dessa idade vai até os 14, 15 anos, que são os escoteiros. De 15 a 17 seriam os sêniores. E aí acima disso seriam os pioneiros. E aí de acordo com a fase que cada um está passando nessa etapa, nessa idade, vão ser direcionadas, sugeridas algumas atividades que eles mesmos vão estar colocando em prática da forma que eles acharem mais interessante e dentro daquilo que o escoteiro já está pronto para eles, né? Uma organização, um passo a passo, para ficar uma forma gostosa e sadia também. O trabalho é bastante interessante. Então é só fazer o convite para quem se interessou, então, em participar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos escoteiros aqui no Brasil, principalmente agora, né? Em Umarama. Tá certo. Então amanhã vai ter a palestra, vai ser lá no auditório do Centro da Juventura, que fica ali na rua Goiás, vai ser às 15 horas. Então chamem seus familiares, seus pais, seus filhos, seus vizinhos, seus colegas, todo mundo pode participar e conhecer um pouco mais o que é os escoteiros e esse trabalho tão gostoso e importante para a formação da sociedade hoje em dia, né?